Estou bem, não vou deixar você comigo No vento comar, não estarei os vidros, não O treino, no fogo multis, no calor do rei Todos os ventos vazios dentro do meu peito Está sempre comigo no calor do rei Todos os ventos vazios dentro do meu peito Está sempre comigo Estou bem, não vou deixar você comigo Eu sei 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 Me diz Está sempre comigo Está muito bom Está muito, muito bom Muito, muito bom Só que das Das